OOOOOOO Galera, eu vou começar esse vídeo diferente aqui Porque eu não vou ter saco pra gritar no começo desse vídeo Por mais que eu vá gritar no final desse vídeo São 7 horas da manhã O trailer saiu de madrugada Vamos assistir Captain Marvel porque eu tô louco So, Skrulls Are the bad guys O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 Você não consegue se encontrar. Você não consegue se encontrar. Você não conseguiu. Tivemos uma memória. Você fez um dos nós. Para que você pudesse viver mais um longo, mais forte. E superior. Você foi criado. Eu continuo com essas. O que? Nossa, velho! O cabelo! Eu já tive uma vida aqui. O que você está dizendo? Você está chegando um longo caminho. Mas você não é tão forte como você acha. Essa guerra... Essa guerra... Eu não vou lutar com sua guerra. Não! 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 Eu vou voltar! Caralho! É... Depois desse trailer sabemos de uma coisa. O Thanos está ferrado. Espera que vai ter uma análise do trailer já já aqui no canal ainda hoje. Então já se inscreve, deixa o like nesse vídeo E mostra pros teus amigos eu sortando É, um beijinho na sua bundinha aí Tchica tchica